Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV Toy Boy Categoria Literatura e ficção Em Toy Boy, conhecemos o jovem e belo stripper Hugo Beltrán, Jesus Masquera, que vive em uma região da Espanha conhecida como Costa do Sol. Após uma noite de excessos, ele acorda em um barco ao lado de um corpo completamente carbonizado. É descoberto que a vítima se trata do marido de Macarena Medina, Cristina Castano, uma das amantes de Hugo e alguém com quem ele mantinha uma relação altamente sexual. Por conta disso, ele se torna o principal suspeito no caso, apesar de não se lembrar do que aconteceu e acreditar que foi vítima de alguma armação. Depois de um rápido julgamento, Hugo é condenado a passar 15 anos na prisão. No entanto, após sete anos de encarceramento, Hugo recebe a visita de Traena Marim, Maria Pedreza, uma representante de uma grande agência que acredita em sua inocência e irá reabrir o caso para fazer justiça. Agora, Hugo e Traena precisam trabalhar juntos para conseguir desvendar o verdadeiro motivo pelo qual uma pessoa inocente foi presa. Até a próxima! Sistema